Outro tipo de alimento que não só pode, mas deve entrar na sua alimentação são carnes e ovos. Carne de vaca, carne de porco, peixe, frango e ovos são extremamente nutritivos e você deve utilizá-los. O medo de gordura nos últimos 40 anos fez com que muitas pessoas se afastassem desse tipo de alimento. Porém, a gordura dessas carnes nunca foi um problema. O grande problema é consumir essas gorduras com uma grande quantidade de carboidratos. Porque como eu afirmei mais cedo, o nosso corpo consegue pegar a energia tanto do carboidrato como da gordura. E quando você come muito carboidrato com muita gordura junto, o que é que seu corpo faz? Primeiro ele metaboliza o carboidrato, ele vai primeiro utilizar o carboidrato como energia. E a gordura que você consumiu junto, que poderia ser utilizada como energia, ele não vai utilizar porque já usou carboidrato. Então essa gordura vai ser toda armazenada como mais gordura no seu corpo. Mas o grande problema não é a gordura, é porque você comeu ela junto com os carboidratos. E na realidade, novos estudos já mostram que a gordura saturada, que é muito encontrada em alimentos de origem animal, como as carnes, não está relacionada com ataques cardíacos e nem derrames cerebrais. E você deve comer o que o seu corpo lhe diz para comer. Essa alimentação vai regular os indicadores de apetite e saciedade do seu organismo. Então você deve consumir os alimentos até ficar bem saciado para continuar o seu dia normalmente. Agora é claro, não é porque não vai ter quantidade específica que você vai comer até passar mal. Porque esse não é o ponto. Você vai comer até ficar bem saciado, uma quantidade que faça sentido para você, para continuar o seu dia normalmente.